Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende andamento de processo pendente de julgamento no STF. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, concedeu liminar para assustar o andamento do processo contra um empresário investigado na Operação Lava Jato por reconhecer que a pendência de julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a competência para analisar os fatos imputados ao empresário traz risco à sua liberdade. Em setembro do ano passado, o ministro relator do inquérito do STF, que investigava um empresário, declinou da competência para julgar os fatos em razão do pedido de arquivamento em relação aos investigados detentores de foro por prerrogativa de função. Com isso, o inquérito contra o empresário foi deslocado para a 13ª Vara Federal de Curitiba. A defesa recorreu por meio de agravo para que o caso permanecesse em Brasília, no STF ou no Tribunal Superior Eleitoral. No último dia 4 de dezembro, o STF iniciou o julgamento do agravo da defesa. No entanto, apesar da pendência na definição quanto à competência, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o empresário na Vara de Curitiba. O processo já está na fase de prolação de sentença. Depois de não ter sucesso no pedido de suspensão da ação penal em primeiro e segundo graus, a defesa ingressou com o habeas corpus no STJ. O ministro Humberto Martins inicialmente destacou que se trata de pedido contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou o segmento ao habeas corpus. Para o ministro, em situação semelhante, o STJ já reconheceu a necessidade de suspensão do andamento de processo criminal em razão da pendência no STF de discussão sobre a competência do juízo de origem diante do risco de que o prosseguimento do julgamento pudesse ilegalmente restringir a liberdade do acusado. Por isso, a ação permanecerá suspensa até que o mérito do habeas corpus seja analisado pela 5ª turma. Legenda por Sônia Ruberti